O ano de 2030 foi determinado pela ONU para o fim da pandemia de AIDS no mundo. A cidade de Sydney, na Austrália, chegou lá antes, como conta nosso correspondente em Londres, Leon Serva. A meta da ONU para o combate à AIDS é reduzir a epidemia em 90% até o final dessa década. E Sydney praticamente chegou lá oito anos antes, como este médico anunciou na Conferência Internacional de AIDS na semana passada na Austrália. Quando olhamos o centro de Sydney, onde a pandemia antes era muito prevalente na Austrália, reduzimos as infecções em 88%, ou seja, muito perto do objetivo de 90% da ONU para a última década. Para atingir o objetivo, a Organização Mundial de Saúde tem três metas, chamadas 95-95-95. Fazer com que 95% dos portadores do HIV sejam identificados em testes. Tratar 95% desses infectados com os coquetéis antivirais que controlam a doença. E conseguir com que 95% das pessoas em tratamento atinjam a carga viral imperceptível. A carga viral se torna indetectável nos pacientes depois de seis meses contínuos de tratamento. E pouca gente sabe disso, mas uma pessoa que tem a carga viral indetectável não transmite a doença nem por sexo, nem por amamentação. O mais importante no sucesso de Sydney é o fato de que não há nada de novo nas suas políticas. Apenas cumpriram rigorosamente as melhores práticas de saúde pública. Entre as medidas recomendadas que Sydney adotou com rigor, foi a distribuição ampla e gratuita dos remédios chamados PrEPs. Dois antivirais que são tomados diariamente antes da relação sexual arriscada. A ONU não estipulou uma meta para esses medicamentos, mas em Sydney, 90% das pessoas do público-alvo que poderão ter uma relação sexual insegura tomam PrEPs. Os resultados anunciados pelos diversos países na Conferência Internacional de AIDS mostram que a presença do HIV está em queda em todo o mundo, mas abaixo da expectativa para atingir a meta da ONU. Globalmente, os números estão caindo. Em países da África subsaariana, que é mais desproporcionalmente afetada pelo HIV, eles fizeram um trabalho extraordinário, mas de forma mundial, estamos atrás da meta. Para nós brasileiros, o sucesso da cidade australiana chama atenção para o fato de que o Brasil, nos últimos quatro anos, perdeu a condição de exemplo mundial no combate à AIDS. Nós tivemos importantes retrocessos que hoje nós precisamos, principalmente no que diz respeito à informação para a população, nós precisamos recuperar. Em nosso país, anualmente, 11 mil pessoas morrem de AIDS. E entre os objetivos da ONU, estamos atrás de dois. Só conseguimos identificar 90% dos portadores de HIV e só 86% deles estão em tratamento. Os PrEPs, por exemplo, estão disponíveis na rede pública para quem procurá-los, mas não são anunciados e pouca gente sabe da disponibilidade e mesmo de sua eficiência. Nós temos hoje mais de 80 mil pessoas já no nosso país que já recebem a proflaxia pré-exposição. Mas nós precisamos aumentar de forma muito importante essa iniciativa. Nós temos aí como uma meta para nós, até 2027, termos aumentado a PrEP, a proflaxia pré-exposição em pelo menos 300% no nosso país. A experiência vitoriosa da cidade australiana pode inspirar muitos países, inclusive o Brasil. Basta cumprir o que a ciência recomenda, que a terrível epidemia dos anos 80 será controlada antes mesmo de 2030. De Londres, Leão Serva.